Amém? Amém? Tuá desenho está Eu trovei em mim O mais doce e a dor Que liberta o teu ser E a vergonha dispai Tua presença São três espíritas Vem vindo aqui Vem vindo Pra encher esse lugar É o desejo Do meu coração Senhor Vem vindo Jogamos por tua glória Senhor Vamos ao beijo A presença do Espírito Santo É o quanto é bom Que dá glória A presença do Espírito Santo Tua presença Tua presença A presença A presença do Espírito Santo A presença do Espírito Santo Tua 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 presença do Espírito Santo Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua glória e bondade Santo Espírito és bem-vindo a Ti É imundar em Tua presença É o desejo do Teu coração Se por Tua presença Vamos provar da Tua glória Senhor, que Santo Espírito és bem-vindo a Ti É imundar em Tua presença É o desejo do Teu coração Santo Espírito és bem-vindo a Tua glória Aleluia Tenha medo de, aleluia, sentir a presença de Deus Aleluia, deixar Deus, aleluia Te tocar Aleluia Ser batizado no Espírito Santo Ser fora de línguas estranhas Dá lugar Aqui nasceu o pentecostal Aleluia Aleluia Grande Glória